E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e hoje vamos de Super Bomberman 2, eu vi esses dias um Bomberman, esse canal retro por aí que deu uma bandinha, vou ficar devendo o nome do canal que eu realmente me esqueci Mas ah, rapaz, vou ver, tá, então tá, vamos ver então, normal game, eu sou meio tonto pra jogar Bomberman, porque eu tenho o costume de me matar, quem vê o Bombergrounds já reparou lá no canal Braseiro que geralmente eu me mato É mais fácil cometer um suicídio, ai caramba, do que realmente ser efetivo nas lutinhas Aí tá Ah, droga Ah, morri Tá, tá, eu, eu, eu Esqueço, esqueço essa primeira parte Vamos de novo Ah, que eu solto, putz, grilo Deixa eu ver o raio da explosão Ah, não, acho que me matei Ah, que sorte Ah, ali, ah, entendi, ó Se eu, se eu esperar aqui, eu não sei quantas bombinhas eu posso botar por, por vez Aí, vou matar Ah, moleque, levei o bichinho Eita, sai daí Sai daí, moleque Bom, um, ah, se trancar, se trancar, boa Vamos, levei Ah, acho que me matei Não, me matei Não, não, me matei Aí, acho que agora eu levo Droga Ah, caramba Nossa, eu sou muito tonto, vai tomar banho Eu não sei se eu consigo trancar ele Aí Ah, peguei Foi sem querer, mas eu consegui catar ele dessa vez Acho que é só uma bombinha por vez Ah, é uma bombinha por vez eu consigo É, não, tem que ser devagarinho Eu não sei o que acontece se eu acerto esse magnético aqui Eu não sei se ele gira, faz alguma coisa Ah, ele só gira Ah, legal Será que isso me adianta alguma coisa? Vou deixar virado Agora, o que eu devo fazer? Estourar todos os baús Estou sozinho, teoricamente Não tem Ai, meu Deus, me matei Que sorte Ainda bem que o meu raio de explosão é curto Aí, bora Devagarinho Estou aprendendo Eu não sei se eu tenho alguma explosão diferente Alguma coisa Não, só a bombinha normal Já consegui perder uma vida, tá? Não, reparem Mas foi test driver Só pra ver se aconteceu alguma coisa Vai, droga Ah, droga Vai, vai, vai Aí Agora eu acho que eu consigo empilhar a bomba, né? Deixa eu ver Fechou Agora temos bomba O raio ainda é 1 e 1 Eu acho que agora aumenta o meu raio de explosão, né? Deixa eu fazer um teste aqui Bem pro canto Sai Ah, agora é mais quadradinhos Será que eu tenho que botar uma bomba aqui? Ah, tem que explodir Show Bom O jogo é baseado em bomba, né? Logicamente eu ia ter que explodir Não precisa ser tão Abusado a burrice Tá, vamos ver Tem algum adversário já aqui Dá pra não me matar Onde é que eu tô? Eu continuo com aquele alcance grande Beleza Eu acho que não faz curva, né? As bombinhas Elas vão só em linha reta, né? Deixa eu esperar aqui pra ver Só em linha reta Fechou Tem uma bomba relógio ali Levou tudo Nossa Nossa, agora eu posso implantar cinco Cinco bombas de uma vez só Eita Boa, rapaz Vamos ver Pum Pum Agora eu não preciso ficar esperando mais Vamos ver o estrago que vai dar estranho aqui Ah, tem que estralar os quadradinhos aqui também Deve ser pra habilitar o... Pra habilitar o... Ai, meu Deus Ai, caramba Que isso? Pra abrir a porta Vou ficar escondidinho aqui Tem que destruir Será a porta, né? Não saquei muito bem Nossa, tá dando uma... Uma bugadinha Alguns... A porta tá piscando, piscando Eu não sei Eu realmente não sei se eu tenho que destruir ela Você tem que fazer o bagulho pra abrir Ó, os passarinhos estão brotando do nada aqui, poxa Vamos ver agora Nossa senhora Essas... Eita Vai, caramba Sai, sai Essas bolotinhas vermelhas aqui Elas dão uma rajada Ai, meu Deus Me tranquei Elas dão uma rajada louca aqui Que eu não sei nem controlar muito bem Mas... Acho que elas fazem a linha toda Alguém eu matei Sei que eu morro aqui? Bafo Ai, sobe, 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 sobe Ai, ele não olha ela pro lado, né? Não Ai, que sorte Sabe que os bichos são tão burros quanto eu Deixa eu estourar Tá, agora... Sai daí, rapaz Estourar o último quadradinho Então tem que ser devagar Sai daí, boneco Sai daí, boneco Sai daí Nossa Foi muita sorte Sai, boneco Tá, eu não entendi se é que eu ainda tenho que... Que... Ai, sai, 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 sai Estranho que eu... Ah, não, não, não Sai, sai, sai Estranho que fica brotando o bonequinho Ah, me lasquei Vai junto comigo Não, ainda errei e me botei Ah, maldito, cara Que sacanagem Será que eu esqueci de fazer alguma coisa? Cara, fase 2 eu já tô morrendo que nem um idiota Daí vão dizer Tem outro jeito de morrer Senão que nem um idiota Aí Foguinho Esse foguinho tá aumentado Tá na escadinha não, tá? Mano, boneco Meu raio de explosão é muito grande E eu sou muito tonto Ai, meu Deus Vocês vão ver, rapaz Tá vindo da China meu controlinho Quando vier meu controlinho Vocês estão ralados na minha Boa, mais uma bomba Não sei pra que é tanto Não boto mais do que uma Eu acho que se é pelo que eu tô vendo Eu tenho que primeiro acionar os botão pra depois tentar explodir a porta Vai tomar dano de novo Cabeçudo Aí já é Agora é liberar aquele quadrado lá de cima Eu não sei se aquele Se esse Zimon tem alguma coisa Ah não Não tinha nada a ver Era só liberar os bagulho De repente tem que liberar os bagulho E aí matar todo mundo Beleza Vamos lá Tamo aprendendo Tamo aprendendo A gente é novo ainda pra aprender Tá, tem um Bichinho que voa Vamos ver Meu raio tá Meu foguinho tá muito forte Ah, aquilo ali Eu acho que é magnético Ah, tá Tá Se botar a bomba perto O magnetismo chupa Errei Achei que ia me morrer Aí Bora Vaza daí boneco Aí foi tudo Já limpei Peguei um Skatezinho Será que eu ando mais rápido Agora Tô com 7 bombas E 5 quadrados De De raio de explosão É muito Não preciso tanto Eita Vamos Vaza daí Aí Nossa Tá muito comprido Minha explosão Tá doido Duas explosões Já se foi Já levei Não Eu Aqui é bonequinho Ele dá tipo um raio De atração Alguma coisa do tipo Já matei Acertei pelo menos Não entendi Qual é que era Aquilo zubat Ali Levanta Nossa Tá muito perigoso Isso aqui Rapaz O jogo lida com bomba Se não for perigoso Ah Levanta Ah O bonequinho O bonequinho É tonto Né Não É tu que é tonto Você é mentiroso Aí Tem um Tem dois baúzinhos ainda A vulso Vamos ver se eu ganho Alguma coisa neles Não ganhei nada E aí Por que ele Tá Vamos lá Pro próximo estágio É É É Só no Cebu Aí É que mora o perigo Eita Nossa Ah Quando ele vira a bomba Agora eu pego ele Né Ah Moleque Beleza Fez um estoura pra cá Fez um combo ali Estourei todo mundo Nesse tempo Fechou Nossa Que foi rápido Me aproveitei Da Da minha situação Aqui Tem um monte Tem quantas Sete Oito bombas Sei lá Quantas Sete bombas Onde é que eu tô Já levei os morceguinhos Corre daí Boneco Agora Deu treta Vai estourar tudo Nossa senhora Mais um foguinho Nem sei se estrategicamente É bom eu pegar mais um Pegar Aí Levei Achei que ele ia virar bombinha Ia me matar Essa Acho que não Não me estoura nada Aqui Né Tá Enquanto Enquanto esse trequinho Não chupar minha bomba Pé de mim Tá bom Vamos aliviar o caminho Não Já tá lá o morceguinho Nojento Lá o zubatizinho Querendo me pegar Aí Deixa Deixa aí um de cada vez Ah Não acredito Não Maldição Me traquei com a bomba Ah Que droga Vamos ver Não sei como é que eu tenho de vida Como é que é minhas vidas aqui Zero vida Ah Muito bem Corre boneco Aí Ah Caramba Morceguinho já Já foi derrotado Pelo menos o daqui Sorte que a escadinha não Nossa Mais uma bomba 8x8 Foguinhos E bombinhas O problema é que é assim Se eu errar um movimento Que não é friamente calculado Se eu pegar um movimento Não Ah Sai daí Não é friamente calculado Eu mesmo me auto Mato a mim mesmo Com suicídio ainda Então Vamos bem Jogando Meu Deus Mais um fogo Sai daí Bonaco Agora não tem O de minha bomba Não alcance Porque O raio dela Vai de uma ponta A outra do mapa E linha reta Sai daí Sai daí Burrão Você tá doido Vaza daí Vaza daí Sorte que Na escadinha Não ultrapassa Também Vamos Largar a bomba Aqui Vazar na capoeira Sai O tempo da bomba Tem sido Tem sido suficiente Ae Atrás da pedrinha Atrás da pedrinha Fica atrás da pedrinha Para não dar ruim Beleza Apesar de acertar a dinamite Nem nada Só Só chutei ele Só que a bomba Ela tá tão forte Mas ela só destrói De baúzinho Baúzinho Né Isso aí que é ruim Aí agora Organizar aqui Para não Não se matar De novo Aqui requer Precisa Precisa Que é exatamente O que me falta Foi o Zubat Tem algum Zubat Aqui em cima Não tem nada aqui Tá Caminha É por ali Então Muito bem Fernando Parabéns Pela constatação Vamos ver Aqui temos A Denamite A bomba relógio Sei lá Como é o nome Do trem certo Barbaridade Eu acho que E cada vez Que eu Que eu bato Na porta Brota Os bichinhos De novo Ó o cabeção Ali já se foi Sobe Sobe Rapaz Tá doido Olha Tem dois Zubats Nossa Fudei muita sorte Agora Mais sorte Que juízo Porque juízo O cara não tem Sorte Às vezes Depende da ocasião Eita pomba Vai pra baixo Não Nossa senhora Ainda bem Que tinha um buraquinho Ainda bem Que tinha um buraquinho Eu ia muito Me dar mal Agora E eu não tenho Mais vida Eu não sei Se tem Continue Ai droga Não sei se Dá game over Direto na minha cara Agora Sai daí Boneco Eita O raio Não foi grande O suficiente Sai Tá faltando Uma pedrinha Pra eu ativar Não Não localiza Esse aqui Tá aqui embaixo Eu não vi Duas pedrinhas Amarelas Duas pedrinhas Amarelas Acho que eu tenho Que matar Esses bonecos Aqui Não posso Deixar Nenhum sobrevivente Crando Lumberman É mal Não Maldição Magnetismo Me matou Continue Vamos tentar De novo Vamos tentar De novo Vamos passar Dessa Acho que tem Boss Tentar chegar No Boss Pelo menos Na fase 1.7 1.7 Vamos de novo Ah não Eu tô sem nada Tô pelado Não Eu tô pelado Sai 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 Me dei mal Que melaca Cara Ah não Eu achei que eu via Nas mesmas condições Me dei mal Então não dá Não dá Não dá Pra contar Aí Ah Droga Ah Fala sério Cara Começou Ele não tava muito bem Tava bom demais Pra ser verdade Cheguei até Essas fases E não morrer Eita Ah tem um foguinho Ali me esperando Preciso despistar Esse bonequinho Sai 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 Ah maldito Tem aquele episódio Não seja burro Chapolin Aqui Não seja burro Fernando Ah Tá de sacaneira Ah Maldição Mais um Última chance Última chance Última chance Última chance Ah não O problema Você desestabiliza Já era O cara Tá vendo Uma crescente Perfeitinha Complicada E perfeitinha Igual Ah Sai Sai Igual Igual a Mulher de fases Do Raimondes Tá me pressionando Volta aqui Aê Agora sim Estamos com o caminho livre Pô ainda matei o outro lado de brinde Bem feito Eu tenho que cuidar pra não estourar A porta Que quando eu explodo A porta Volta os bonequinhos É aí que tá o segredo Por isso que aquela hora Acho que no segundo Ou terceiro estágio Fica brotando O inimigo Toda vida Sim Bate na porta Deve ativar alguma coisa Ativa o hack Tem morcego aqui Não Já se foi Fazer a limpeza aqui Onde ter pouco alcance Putz Onde ter pouco alcance É que Tem que ser Jogadas mais precisas Esse boneco Não vai sair daí Não Aí Sai Sai daí Meu dificultoso Aqui Além da falta de habilidade É me movimentar Com precisão Aí Vamos lá Vamos abrir caminho Pra Eita Ali Eu falei Dá pra empurrar Não Não dá pra empurrar É que tem O imãzinho Ali Né rapaz Aí agora Eu estouro Dois bauzinhos E vou pra dinamite E vaso Na capoeira Ah Errei ainda Sério Vocês acreditam Que eu errei? Sim Todo mundo Sim Acreditamos Que você Errou Fernando É muito comum Aí Agora Agora O pano está fluindo Podia brotar Uns foguinho Uns trocinho Pra Dar uma moral Pro cara Eita Pomba Dei mal Acho que é melhor Nem ter mais foguinho Só mais bomba Já está bom Uma baliza Perfeita Agora Vamos Um traço Sete É dez Cada uma Será? Opa Já é bosta Nossa A bombinha dele É Compridosa Será que eu tenho Que fazer Ele mesmo Se auto Se auto Acertar Ah Maldito Ela é uma Bolinha tipo Magnética Alguma coisa do tipo Ela vai pra cima De mim Tá Vamos ver Estou no boss Volta os Balzinhos Volta Vamos lá Mesmo Mesmo Roteiro Vamos lá Sem querer Eu acho que Eu acertei Me matei Me matei Maldito Tá O tempo Aqui é infinito Então eu posso Ficar fugindo Só que eu tenho Que acertar As coisas Tem que dar um jeito De tirar a vida Dele Não sei Sem querer Eu tô acertando Ele Olha ali Rapaz Foi totalmente Sem querer Antes que Alguém diga Alguma coisa Não foi nada Não houve estratégia Foi tudo aleatório Acho que alguém Vem me elogiar Diz assim Jogou bem Não Foi pura sorte Olha ali Rapaz Ainda ganhei Uma bombinha extra Fechou Conseguimos Passar no primeiro estágio Ô rapaz Quem diria Nunca antes Na história Do país Consegui passar Bom Eu gastei dois Continuem Não sei Quanto eu tenho Eita Pomba Não é boss Nada Rapaz É isso aqui Que é o boss Tá doido Porque eu tenho Vitória muito rápido Eita Eita Ele engole Minha bomba Será? Ah Não posso largar Tão perto Também Bom que a minha bomba É curta Eu não Eu não corro Tanto risco De tomar dano Dela Porque Eu não tenho alcance Sai daí Moleco Tá Agora ele está Ficando mais rapidinho Está ficando mais rápido Minha bomba Minha bomba Na verdade Eita Pomba Ah Eu achei Que ele ia Com a mão Direita Tá Vamos de novo Vamos bem Vamos bem Organiza Que dá Ah Não Eu tenho que ganhar Ah Eu achei Que tinha que ganhar Só uma vez Ah Vídeo Olha Como é que eu vou dar sorte duas vezes agora Sai daí Braco Ah Não Mar de céu Não Não Eu vou tentar Mais uma vez 43B1 Deve ser o password Ou é a quantidade de vidas Que eu tenho Ah Não Já ficou toda vitória Rapaz Ficou feliz Que passei a primeira fase Tem o subchefe Que é esse tiozinho Aí Ah Maldição Ah Não A bomba dele Estoura junto com a minha A minha Tá muito curtinha Vai de novo Vai de novo Agora vai dar Esse aqui É mais difícil Que aquele outro boss Aquele outro boss Eu morri de tonto Que eu errei a mão Que ele tava vindo Só isso Sai, sai, sai Sai, sai Ah, droga Ele meio que vem atrás de mim, né Sabe, amor Susta Ah, não Cara Um passinho pra trás Eu não ganhava dele Tá, vamos de novo Vamos de novo Tô quase lá Tô quase lá Me falta Um joystick Rapaz Quando vier o joystick Da China Se eu não começar A ganhar Vai ser uma vergonha Da profissão Eita Ah, eu não acredito Que meu raio Me pegou ali Cara Eu achei que tava Bem curtinho Mardição Vamos de novo Agora vai dar Agora não tem mistério Agora eu confio Vamos de novo Ah, rapaz Olha ali Rapaz Jogada de mestre Rapaz Totalmente aleatório Agora eu me mato Que o boss Nem tá na fase Agora eu me mato Tá Agora eu tenho que Ah, não tem mais nada Tá Três foguinhos Quatro bombas Vamos lá Agora é o robozoide Vamos lá Boss Não tem coraçãozinho Mais Aí eu acho Que aqui Eu já Cato ele Ele não é um boss Difícil Eu que sou tonto Só Vocês estão vendo Não é difícil Eu que sou tonto Ah, não Ai, tá vivo ainda Não, sai daí Tá vivo ainda Aí fica na perda Fica, fica, fica Maldito Cara Que me dá soco ainda Aí fica atrás da perda Mata, mata, mata Sai, sai Sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Desce, desce Vai, estoura de uma vez Boneco Eu tô bem na meia boca Aqui Sai, boneco Estoura Ah, bagulho Isso demorou Acho que minha bomba Não alcança ali Tá Agora vai Já era Ah, moleque Já era, viu Só não ser tonto Aí que mora o perigo Super Bomberman Dois Conseguimos A muito custo Ah, o cara tá ali ainda Putz Eu tenho que ganhar dele de novo Não, acho que passei Agora deu Fica com linda Me dá uns parabéns Puxa vida Eu tô me mexendo ainda Putz, alguma coisa vai acontecer Ah, moleque Acho que deu Olha ali Ih, olha ali Seria o nosso segundo adversário Por que seria? Seria se continuássemos Na gameplay hoje Estágio 2.1 Veremos por aí Talvez voltamos Sim ou não Só vocês vão dizer Então espero que vocês tenham curtido Muito obrigado pela atenção Pessoal Não esqueça de deixar o likezinho no vídeo Se inscreva no canal Braseiro Se inscreva no audio História da NAB 3.0 Se inscreva aqui no RetroGasBark Se não for inscrito Tem uma lista gigantesca De canais parceiros Aqui na descrição do vídeo E todo mundo que comenta Automaticamente Eu já é brother aqui do canal É parça Muito obrigado Pra quem acompanha até aqui Pessoal E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON